Música 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 aqui temos aqui Seu amigo, ele é aqui está! E a tristeza de estar achando ou seja, o chando e aí já está a fonte o chão do queim o chão é merda Os Anany na verdade-bas. É importante falar isso na época. Na época de não aconteceu a anos se eu quero ver, mas na época de Rotterdam. Baud-Blanc-Paul e o Grande Pharaon. Bom dia, meu senhor Baud-Blanc, e outros não podérônicos, nos condolences. Muito obrigado Maduka Zadhi, Schengenvision. Então-vian, não é por exemplo o Teo Nucano. sempre recolhendo os apé muito ou eu batu bai 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 tem nos agripe très très proche de kinkester lelô tu te sens qu'on manque il n'est plus lá s'est patient il a passé au père de mouto yo eu contei éparto marquise em ont conté de membres et non il ya familles aux comptes élevé o la Então eles estavam em 7h do dia para fazer um dia que ele estava se sentado Então eles estavam passando um dia que era um pai de ela Então eles estavam considerando como um grande filho próprio Porque eles estavam no dia de dia Então eles estavam dizendo que ele estava com dor E eu preciso dizer que ele estava a primeira pessoa que ele estava amada mas tudo também não venha eu adai e o e l'omitima o as ali o du terro producteur amina e p a bem aqui e abenina monique information et tamo la montante et à travers shanghen vision mais souhaiter beaucoup plus s'est ali éxito não como é-ce que osé com mon artiste on a tornou à l'anqui família torna qui pire mas tênh que é mais né a acester qu'intestes e en tant que artistes en tant que artistes 告ando or ninho ou os guard a pone artiste non non l'obbede mMykia nao zinga na completé repos na na apre le primi é do tamba o o azo voe roba qué ou encore le 28 de nge ekita naki ni l'upremigna a ki model bayan ansi o comprande grande rama ton apos a totogi le auto loba barva Mas é um pai que é o que é que é o King. Então é um pai que é um pai que é o Congolês. Mas o Lingui... Seu pai é o 20 anos? Não, não é o 21 anos. Todos os primeiros no campo. Os Congolais são todos os países. Eles decidem definir por que ele se chamava King Eles comparam com o Mike Jackson e os fãs Isso é isso mesmo A música é muito bom A segunda voz, se diz que ele era King Isso é isso Como é isso? Eu sou o que você está falando sobre o aspecto social. Eu sou o que você está falando sobre o aspecto social. Eu sou a pessoa que é muito bom. Então, eu estou na minha vida em 2002, se me trompe, no 21 juízo de 2002, eu estava aqui em casa. Eu não estou falando de uma vida social. Mas não é muito importante porque é o mundo? Mas não é a verdade, não é? Sim, mas não é que a gente que tem aqui. Vamos lá em 2002. Eu acho que as imagens vão te mostrar. Em 2002 a gente veio aqui. Sim, aqui em casa. Aqui em casa. E os alhaí. Mas é a gente irá lá. Sim, é isso mesmo. Você tá chamado seu secretário, hein? Sim. Você pode fazer algo que você recebeu seu secretário, porque você não pode queira fazer algo. O suficiente você pode guardar em seus souvenirs. Essa é a uma pessoa que não se organiza com sua familia, você pode ver que quem o que é o que é o que é, ou se faz, você pode ou não se faz. Tudo. Quando a gente acredita, sempre que55 como você vai falar, Isso é muito importante. Se chama Victoria. Então, a gente vai embora, ela tem 12 anos, Então o King Kesey recebeu a sua casa Por isso ele levou com apenas uma vida As pessoas que mais conheciam Moutima então, eu acho que é um momento Autor de viver e eu os países Vídeos, ele teve 2 anos Então eu recebi por Victoria Moutima Você vai você presente ao King Victoria Victoria Como é aquele pequeno Victoria Isso é claro que você volta O Passporto Hollande O Passporto Hollande Não, não. Não, não. Vem prender a fã. Vem t'assear aqui. Víctoria... Seja, vá. Víctoria, vá. Víctoria vai. Víctoria, vá. Víctoria, vá. Víctoria, vá. Víctoria, vá. Estou aqui? Olá! Assieds-toi, assieds-toi. Olá! Dar! Você é Irlanda? Eu? 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 Eu! Eu? 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 Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos Obrigado por assistir. A próxima vez. Víctoria. O segundo momento é o Gilio Iglesias. O que não é o Gilio? O que há dois védécos no mundo? O Gilio Iglesias. O Gilio Iglesias. O Gilio Iglesias. O Gilio Iglesias é o Gilio Iglesias. O Gilio Iglesias é o Gilio Iglesias. O Gilio Iglesias é o Gilio Iglesias é o Dieselais. Que estaraya misturada por cetera. Como um Professor que falいました Dutch. Portanto, a準 naista de até Serivais jerseis. A按 Step 2 em arrival, a casse de Velázquez Iglesias e o iglesiasça sonnyom. Então eles acharem da guitarra empolgando o Gilio Iglesias é o jogo. O grupo do Climbio Iglesias é o Saman Свом. Eu acho que no tempo é a Herz过, mas eu acredito, mas eu acredito nesse jornal, o último jornal da Sala, em Holandia, o mundo está chegando ao Sooyaki, esse jornal é coincido com o Ayaki que se apresentou uma vez mais uma vez mais na cinquantenaire da Sala, quando o Sooyaki é aniversário, o mundo está chegando ao Sooyaki, o Tima, 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 o Tima firmado ano, tenha acabado o Butamini, face na sala do Sooyaki! Bom dia, senhoras e senhores, senhor Kester Emileia é um grande honra e honra ao grande faraão, senhor Paulo Polé, ao invés de seu aniversário. Senhor Kester Emileia, um grande artista militares congolais, ele está aqui com você. Eu dou a palavra a senhores Estela. Eu me agradeço. Para nós, eu soube um grande honra sem congolais e entreredução e do seu convosco, Eu soube uma galera que eu conheço um especialista a Lolo que eu conheço. Então, eu soube. Eu soube. Mas Asala. Sim, eu soube. Então, eu gostaria de se agradecer com vocês. E as vezes as gestas estão a gente lá. Essas são as famílias. São quem não quer dizer o melhor que ele fez a festa. Então, eles têm um bom de lembrança. Então, eles também têm um bom de lembrança. A segunda é uma surprise que nesse dia, n'os anos 90 anos no dia aniversário. E eles têm um bom de lembrança. Eles têm um bom de lembrança. Então, eles também têm um bom de lembrança. Então, vamos lá. Então, Bob Lampolê. O que é isso? Como você acha que é o Avenir? Como você acha que é o Avenir? A Avenir? Eu acho que é o This is Mie. Então, o Album. O Tiki. O que é isso? 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 Seus dois-vindos, como o Mike Jackson fez isso, não é isso qu items que me conhecem, se vão andar como o Pequeno maker. Mas não é bom são os resultados la possibilidades, e essa diswo sim? Depois vamos lá e e cad vas lá, o que é dla Mike Jackson? E sabe a mesma coisa queubscribe ao nosso vídeo. diyeIsma, no tivinô, que O que é seu presente, demolem seuoder e o mole, é isso, então vamos às para não nosleshores, nós vamos agora como eles são os modelos, ao que ele diz o� H kto drilling no Testamento, Decided no final. O meu album, A Laksa Bolingo. Os 5 músicos. Os 6 músicos. Os 7 músicos. Mas a 20 músicos e bima. Os 5 músicos. Dato 28 de fevereiro a Paris. A MES. Os 5 músicos. Os 6 músicos. Os 3 músicos. Os 3 músicos. Se você gosta de um exilio, você gosta de um exilio e também. E mesmo tempo, se você gosta de um exilio e um exilio de um exilio e um exilio que você gosta que você gosta de um exilio. Então, nós aprendemos. A partir de 20 anos, ele é só como uma pessoa que você quer que você tenha um exilio. E a pergunta que eu há com isso. Então, você arranja um exilio, se você quer que você tenha um exilio, uma família, uma família... Não, não é que se tornou com a mesma coisa. Quando eles falam que eles não foram fechadas por conta da mesa, eles não foram fechadas por conta da vida, e isso é legal, mas a gente não sentia que ainda não foram fechadas por conta da família. Então, eles não foram fechadas, mas então eles não foram fechadas, e eles foram reveladas pelo Testamento, depois eles falam que aquilo que eles falam. Então, todos eles estão aqui no Testamento, então eles estão aqui no Testamento, então eles estão aqui no projeto em Maison-Planche. Ok, obrigado. Então, um último ponto. Sim, é verdade que você vai entender por que não é que Luca, o Grande Pharaon, porque ele é um homem, um senhor muito próximo de Victoria Leysson, e, principalmente, ele foi perto de um artista e um entorado. Mas, Sr. Bob Lompolé, você já fez um testamento. O que você pode dizer? Um mensagem para o meu staff, meu amigo, o Victor Leysson, a Holanda e a Paris. E, para terminar a finalização. Para terminar a finalização, então, nós estamos aqui no Mawa, e há segundo sábio, tenho que imaginar pincelos que a eu ter uma sala em casa, e a sala desde o meu filho, eu tenho um para a casa toda. Não tem muita parte do que nós soarmos que estamos em casa. Tirando as coisas, eram os tis que vocês eles estão aqui. E, mesmo que eu disse, primeiro o pessoal, para que vocês achem a uma pergunta, vocês são interessados, meus pais que falam o meu irmão. E eu tenho um roupão de desejo que vocês já estão aqui no nome. Eu não tenho um livro de pai também. E que você tenha um jovem do caso, É isso aí. É isso aí. Sim. Isso aí é muito bom. A gente está fazendo isso, então, em Aleman, tem que ter que fazer isso aí, então, tem que ter que fazer isso aí. Então, isso é muito bom. Mas ele era muito bom. Ele tinha que ir embora. Então, se fornecer, se fornecer, não conseguir isso. Não conseguir isso. Não, não. Não, não, não que nem, não, não que nem que não. Não, 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 não pode. Então, é isso mesmo. É assim, a sengenvision que continua a recueir os testos e, e, em relação ao outro lado, a piscina abertura, a equipe do quinquesta. Mas a opinião que temos a polêmica, a horleter, a horleter, no carrução da neta, o arraço da neta. Eu acho que eu acho que o que eu acho que o que eles estão no jogo, o que eles estão no jogo, o que eles estão no jogo? Eu não posso fazer isso com a minha família ou é que eu não posso evitar essa polêmica? Eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter isso aqui. Eu não sei o que você vai falar, mas eu vou falar aqui. Você tem que ver? Quando você tem que ter uma missão, você tem que ter uma liga de champions e fazer uma bomba. Eu morro conto no dia, eu morro conto naquele dia, eu morro conto no dia, eu morro conto no dia. A morro conto no dia, eu morro conto no dia. Mas vamos aqui, vamos lá. Vamos lá. Para você que me responde. Eu não souviu, eu já tenho muito o que eu morro conto no dia, mas nunca conhecei o que eu morro conto no dia. é que eles deveriam ser feito mal por isso Ele também não é orgulhoso... Ele diz a que ele não é perdão Para é conviver que eles não entusiasmadas sobre isso É por quantos anos? Se lhe derrubando alguma coisa passada Hoje a América de agora Ele pode nosiffegaria Se for um atrapado Daquela pessoa tente pra fazer um atrapado Tem que continuar à desm seria Ou não a Arrubar Mas nós temos que irmos na verdade dessa pessoa todavia que isso vai chegar mas ela vai chegar com a gente então só significa que não se barrel que não éiede para isso não é assim para pensar uma essa questão mesmo juntos a vincar na Biblia então ele vai acreditar o que ele sabe que o que ele deve ser o que ele pode ser eu já confirmar Muito obrigado meu grupo de supportos na vicião shanghen vision é chocou bienvenido à escoba bi ou ebi bienvenido à business aqui une société ezoia toujours on n'est pas ce que mais soma loukas a dit toza rossi retrouver na catipi 7 afro food avec richard calumbo continue toujours hier les sacs abattu afro shop mission abyssoria président maiombo bonjour c'est n'est pas pour les abyssos tozala toujours bien mais c'est bon pour les je vous dis vraiment merci et surtout nouveau des moments encore d'avoir le courage et surtout et à vous à la ferme petit corps yakin keser et ménéa écho zonga namboka nakinshasa à vous tous nous vous disons chao chao à caméra c'était janie l'ampollé qui nous a aidé ce soir merci non